Música Senhoras e senhores, voltamos! Os selfies dos ovos com dois atletas olímpicos da ginástica, tudo bem, senhores? Tudo bem. Ótimo. Percebam a animação para tomar ovada na cabeça. Mas vamos parar de conversinha e apresentar os competidores desta semana. No meu lado direito, Chico Barreto. Quinto lugar na barra fixa nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Para grudar nessa barra e não cair, você já imagina a força na mão dele. Por isso, a potência da ovada, medida por nossos especialistas, é de 98. E no outro corner, ele medalhista olímpico no solo do Brasil, Arthur Nori, bronze no Rio de Janeiro. Com movimentos mais plásticos, Nori não tem tanta força, mas garante habilidade na ovada. Vocês são companheiros de clube. Sim. Companheiros de seleção. Sim, sim. Mas hoje é um contra o outro. Amigos e amigos, ovadas à parte. Chega de papo, é o seguinte, vamos às regras do jogo. Temos oito ovos. Cinco estão cozidos, mas três estão cruz. Perco, quem quebrar dois ovos cruz na cabeça. Perguntei, o Nori acertou, ele escolhe um ovo para dar na cabeça do Chico. Mas, se o Nori errar, eu tomo uma ovada. Você se auto dá uma ovada. Você escolhe o ovo e você que vai na sua cabeça. Ah. A sorte está lançada. Que comece a batalha. O quiz dos ovos. Boa sorte. Nori perdeu no Paroímpa e vai ser a primeira cobaia. Primeira pergunta. Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, o Chico participou da final da Barra Fix, como falamos aqui, e ficou em quinto lugar. Qual foi a pontuação do Chico nessa final? Letra A, são quatro opções. 15 mil. Letra B, 15 mil 208. Letra C, 15 mil 209. Ou letra D, 15 mil 211. Tempo para o Nori. Foi 15 mil 208. Resposta certa do Nori significa aflição do Chico. Já estou focado em um. Então vai lá, manda ver. Esse aqui. É esse? Peraí, 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 peraí. Agora que eu tenho que me proteger. É. Eu fico aqui assim? Não, pode ficar na posição. Tudo certo? Vai lá, hein? Eu sabia, velho. Olha, foi com gosto. Essa galinha aí era bombada. Sobrou até para mim, rapaz. Sem dó, nem piedade, Nori na frente. Agora pergunta para o Chicão. O Nori, ele ganhou o bronze no solo. Mas fora do esporte, o Nori tem um hobby. E toca um instrumento. Qual instrumento o Nori toca? Está confiante na resposta, né? É, não sei, né? Vamos lá. Letra A. Flauta? Letra B. Violão? Letra C. Piano? Ou letra D. Bateria? Piano, piano. Estava muito fácil, velho. Estava muito fácil. Espalei, 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 espalei. Está com sede de vingança, hein? Então vai lá e se realiza, meu filho. Escolhe o seu filho. Pode pegar. Mas não bate. Pega, mas não bate. Meu Deus do céu. Estou muito violento. Vai, é a hora que você quiser. Vai, vai, Chico. Pode? O pessoal da ginásia que é violento isso aqui, olha. Se me atacar, eu vou atacar. Esse é o quadro, amigo, mais sujo da televisão brasileira. Mais sujo, mais divertido e mais acirrado. Um a um e só resta um ovo cru. Pode acabar agora, então, Diogo. Pode acabar agora. Ah, não. Eu quero estourar mais um cru aí. Também quero. Vamos embora. Pergunta para o Nori. Sobre a vida do Chico. Segundo o Chico, se ele não fosse ginasta, o que ele seria? Letra A, jogador de futebol. Letra B, músico. Letra C, skatista. Ou letra D, médico. Ele seria skatista. Porque ele gosta de skate. Eu sei, ele ia para o Rio de skate. Ele vem para cá para o ginásio de skate. E ovo vai escorrendo pela frente. Vai escorrendo. Acertou a resposta, então pode escolher seu prêmio. Esse mesmo que você pegou. O que eu peguei? É esse aqui que você quer? Tem certeza? Tem certeza? Absoluto. O jogo pode se encerrar agora. Pode trocar. Não, esse jogo aqui é cruel. E não dá a segunda chance. Manda ver. Vai. Chico continua vivo. Tem a chance agora, mas... Tem que acertar a resposta. Antes de se consagrar na ginástica, o Nori começou no esporte praticando judô, por influência do pai dele. Sim. A pergunta é... Até que faixa o Arthur chegou no judô? Letra A, faixa azul? Letra B, faixa laranja? Letra C, faixa verde? Ou letra D, faixa roxa? Tempo para o Chico. Letra C, faixa azul. Errou. Laranja. Laranja? Aff, digo eu, hein, Chico? Tá dando sopa. Quer dizer, ovada pro azar, hein? Escolhe sem pegar. Esse aqui. Esse? É. Pode pegar. E aí? O que você sente? Ixi, tá tranquilo. Tá tranquilo? Segue o jogo? Segue o jogo. Segue o jogo. Então não preciso nem me escolher. Só para dar uma emoção, né? Acho que não. Não? Não vai lá, Chico. Manda ver. De frente, assim? É. Vai se quiser de qualquer jeito. Jogo ficando cada vez mais difícil. Só faltam quatro ovos. E a responsa agora pinga para o Nori. Pergunta. Qual é a altura do Chico? Letra A, 1,73m? Letra B, 1,75m? Letra C, 1,77m? Ou letra D, 1,78m? Tempo? Tempo! 1,73m? Resposta. 1,75m? É, 1,75m? Ah, isso. Estava na dúvida, mas aí... Vai. É porque eu queria me dar uma autobada. Eu queria saber como que é. Então, já que você queria tanto, não passa a vontade, meu filho. Só tem um cru, tá fácil. Olhou, escolheu, pegou. Tá emocionante essa disputa. Ah, não. Pera, pera. Eu quero a sua conclusão. E aí? O especialista em ovos agora. Vai continuar. Depende do seu ovo, né, Nori? Pode ir. Pera aí. Vai no alto da cabeça. Aí, já que de cabeça reta. Aí, boa. O nosso medalhista é de bronze. Vai pra casa aí, o nosso campeão. Boa! Chico. Falei, caralho. Me sujou, cheio de ovo. E aí, a sensação de se autodar uma ovada? Que delícia, hein? Você já sabe. Você já sente ali, ó. Só que o ovo me olhou, eu olhei pro ovo. Você achou que era? Aí, eu achei que... Eu acho que tudo tá cru aí. Você se daria um alto ovado? Foi isso aqui que tá aqui? É. Eu tenho certeza. Ó, pra mostrar que esse programa é sério. Tá cru. Ó. Ah! Pode dar. Vai lá. É. Vai lá. Tá cru. De cada um agora. A minha também. Ó. Viu? Esse programa é sério, rapaz. O quadro que não leva nada a lugar nenhum, mas serve pra gente dar umas risadas. É bacana. De quem se suja, chega ao fim. Nori, eu ia te cumprimentar, né? Foi um prazer. Foi um prazer. Campeão! Obrigado. Chico, quando você quiser desafiar mais alguém da seleção, é só marcar. Chico é o invencível no quiz dos ovos. Boa. E a gente volta a qualquer hora dessa, tá? Rebante. É, sacaneando mais atletas. Quero rebanho. Sujando eles. Foi um prazer. Valeu. Obrigado. Bora pro banho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.